Pastor, como é que Deus fala? No Antigo Testamento, a galera, Deus falava através de pessoas. Deus falou diretamente com Abraão, Deus falou diretamente com Moisés, depois Deus falava de forma indireta. Ele falava com o profeta e o profeta falava. Mas agora, a boa notícia é que você tem acesso direto a Deus. É isso que Hebreus capítulo 1, verso 1, deixa claro. Antigamente, como eu disse para você, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dEle que Deus criou o universo. Através de Jesus Cristo, você tem acesso a Deus. Por isso que Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Deus falou de várias maneiras. Às vezes, você fala assim, cara, eu queria que o pastor falasse algo de Deus para mim. Cuidado, você tem acesso direto. Então, você não precisa de intermediário. Você pode usar uma pessoa para confirmar aquilo que você está falando. Falar direto com Deus é privilégio para pouco. Você tem. A pergunta é, você tem falado com Ele?